Oi, tudo bem? Eu sou o Fernando, consultor de vendas da Nissan, estou aqui convidando você para conhecer as ofertas exclusivas que a Nissan preparou para você. Nesse finalzinho do mês, estamos com o Nissan Kicks, o SUV mais vindo da categoria, a partir de R$ 71,990 e taxa zero em 12 meses. Nissan Frontier, a única picape do segmento de suspensão Multilink, com taxa R$ 0,99 em até 60 meses e bônus de R$ 8 mil no seu seminovo e desconto de R$ 12 mil. Temos o Nissan Versa, o melhor custo-benefício da categoria, com taxa zero em 24 meses e bônus de R$ 3 mil. Isso mesmo! Taxa zero em 24 meses e bônus de R$ 3 mil.